Cuidando a vida Perdi meu caboculinho agora, não sei nem onde ele tá Cuidando a vida Olha o Paulo aí Paulo Bogueiro, onde ele tá Pendurado nas calças E é dentro do mato, não é na estrada não Cuidando a vida Bora meu filho, dá um canto aí pra esses bogueiros Olha ele cantando Cantando Que tá pura de pude Aham?